Ok, computador reiniciado, estamos de volta. Bom, vamos continuar aqui. Agora, o que pode ser feito é apertar aqui CTRL ALT DEL, abrir o gerenciador de tarefas. Aqui, certo? Aqui no gerenciador de tarefas tem duas coisas a serem feitas. A primeira é verificar aqui os aplicativos que inicializam junto com o sistema. Aqui no caso, o Google Update está habilitado, vou desabilitar. Quando eu quiser atualizar o navegador, eu vou lá no navegador, né? Abre o navegador, vou lá nas opções dele. E lá embaixo eu ponho ele para fazer a atualização. Então, fica uma atualização manual, certo? Aqui o OneDrive eu vou deixar ele desativado também. O Sonic Switch é um programa da minha placa-mãe, né? Para gerenciar o áudio e tal. Então, essa eu vou deixar ativo. O Windows Defender eu também vou deixar ativo. Assim como o RealTec vai ficar ativo. Esse daqui parece que é o driver, o controlador da placa de som. E esse daqui é um dos presets para o áudio funcionar direito. Mais ou menos isso, tá? Muito bem. Aqui na inicialização é o que eu tenho por enquanto. Caso eu vá instalando mais alguma coisa mais para frente. Esse daqui, geralmente, ele é acrescentado ou não. Mas aí é só ficar de olho nessa parte aqui. Para não ficar muitos programas carregando junto com o sistema quando inicia, né? Então, é só dar uma olhadinha aqui e ver como é que está. E aqui em serviços, abrir os serviços aqui, ele vai abrir os serviços do Windows, tá? Abrindo os serviços do Windows, muita gente fala para mexer nos serviços, que o computador fica mais rápido, que não sei o que, que não sei o que lá. Não, na verdade, até pode ficar mais rápido, só que dependendo da sua configuração e do que você faz, pode até me atrapalhar, tá? Eu já mexi muito com essa parte de serviços aqui e hoje em dia eu praticamente mudo pouca coisa. Só o que eu realmente não uso mesmo e que não vejo sentido de deixar ativado, tá? Eu venho aqui na questão do status, onde eu mostro aqui os status, para deixar ele selecionado. E assim eu vou verificando o nome aqui dos processos, das tarefas abertas e vou olhando. Algumas dessas tarefas eu ponho para não carregar, tá? Por exemplo, deixa eu ver um aqui, ó. Essa é a minha relação, tá? Lembrando que pessoas com outra plataforma, ou até mesmo com a plataforma do MD, mas com outra placa-mãe, ou alguma outra coisa de gênero, isso pode mudar também. Aqui eu estou mostrando como é que eu faço aqui, com essa minha configuração, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver... Hum... Ok... Isso daqui é uma coisa que eu não uso... Eu não uso o teclado virtual do Windows, tá? Nem o painel de manuscrito, mas ele sempre fica habilitado, tá? É uma coisa besta. É... Não... Nem... Sim, é pesada, né? Ela não é uma coisa que vai demandar de processador, de... De nada assim do gênero, mas eu prefiro deixar esses aqui desativado. Põe aqui em aplicar. Ok... Deixo aqui desativados. Tranquilo. Assim que reiniciar esse processo aqui, já não será mais carregado. Coisas assim, entendeu? Coisas que são relativamente irrelevantes para mim, para o meu uso e que eu não vejo o menor sentido de ter ele funcionando aí com o computador, tá? Criptografia também é uma das coisas que eu prefiro não deixar ativado. Por mais que... Pô, mas... É... Você não... Sei lá... Ele criptografa a sua pasta para ninguém entrar e... E... Sei lá... Enfim, se você precisar fazer o backup. Eu não preciso de nada disso. O computador, ele é todo setorizado. Ele tá em... Tá tudo... É... Tem várias partições. Então, aqui na partição C é praticamente Windows puro. E aqui no Windows puro eu não tenho nada que me interesse, que precise ficar criptografando nem nada. Então, eu deixo desativado. E eu preciso que os outros drivers, eles sejam lidos por... Por caso eu precise re-instalar um Windows ou uma versão anterior do Windows ou até o Linux. Então, eu prefiro não deixar ativada aqui a criptografia. Simples assim, tá? Bom, vou aqui, ó. Colocar em aplicar. Ok. E vamos continuar. Impressão. Mesmo eu não tenho instalado a impressora por enquanto, mas é bom deixar. Superfetch eu vou deixar também, porque eu tenho HD aqui na minha máquina. Esse uso de dados aqui... Isso daqui é daquela telemetria do Windows, né? Mas se você tira desse preco aqui, é bem provável que o computador comece a ficar meio... Meio biruto. Então, é bom deixar. É... Windows Search também faz o menor sentido, porque eu desabilitei lá a Cortana, mas enfim, deixa aí. Fazer pesquisa local, ele ainda funciona. E aqui, mais algumas outras... Os outros processos que você pode ativar ou não. A maioria deles fica em manual. Mas como os que já carregaram são esses aqui, né? Esses aqui são os que carregaram, que seleciona aqui em cima. Então, tá tranquilo, tá? Aqui os programas padrão, né? Os que já, por padrão, eles são carregados. Tá aqui. Beleza. Muito bem. Em relação aqui, ó... Tá vendo? Eu só mexi em dois... Só mexi em dois settings aqui do... Do serviço só. O resto ficou exatamente como estava. Ok? Muito bem. Agora, eu venho aqui, eu clico com o direito aqui no logo do Windows. Venho aqui no... É... Opções de energia. Essas opções de energia. Eu vou vir aqui, ó... Configurações de energia adicionais. Aqui, quando você instala o driver lá da AMD. Pra... Pro processador Ryzen lá. O driver de chipset. Ele vai fazer algumas alterações aqui. Eu vou clicar aqui, ó... Alterar configurações, tá? E alterar configurações de energia avançadas. E aqui, nesse... Nesse... Configurações é mais ou menos onde aquele... Aquele chipset faz algumas mudanças. Primeiramente. Como eu deixei meu HD pra ele não... Entrar em... Em hibernação, nem nada. Em suspensão. Então, eu vou deixar aqui zerado, certo? Então, vamos lá. Opa! Tá aumentando. É diminuir. Isso aqui significa que o disco não será desligado nunca. Tá? O que mais? Configuração da tela de fundo da área de trabalho. Está disponível? Eu não quero slideshow na área de trabalho. Então, eu deixo desativado isso aqui. Adaptador sem fio. Eu não tenho. Então, eu não vou nem mexer. Suspender, opções USB. Configurações da tampa também não tem, porque não é um notebook. Aqui, nas opções PCI Express, eu venho aqui e tiro de economia e energia moderada. Deixa essa economia de energia desabilitada. Porque aí a placa de vídeo gerencia ela mesma, sozinha. Gerenciamento de energia do processador. Então, aqui, o estado de desempenho mínimo. Ele vai mostrar aqui 5%. Quando você usa aquele chipset lá, o driver chipset DMD, ele deixa isso aqui, se não me engano, 80%. Então, o processador fica trabalhando meio que no alto. Eu, sinceramente, não vejo motivo pra tirar dos 5%. Porque aí ele fica reduzindo a frequência quando tem um pouco uso. Então, eu acabo deixando aqui exatamente como está. Não mexo em nada. Nem no mínimo, nem no máximo. Então, fica tranquilo. Aqui as opções de monitor. Configuração de brilho adaptável e tudo mais. E configuração de multimídia. Isso aqui também eu não mexo em nada disso. Coloco aqui em aplicar. Dou um OK. Tranquilo. Já foi. Certo? Muito bem. O que mais? Apesar recursos. Energia. Visualização de eventos. Sistema. Apesar de dispositivos. Rede. Gerenciamento de disco. Gerenciamento de computador. Pronto de comando e pronto de comando de mim. Aqui, ó. Vou colocar aqui. Aqui eu posso desabilitar a hibernação. E vai render um pouquinho de... Vai me liberar um pouco de espaço no HD. O comando é... O comando é... Power off. Não, é power off. Não, é power cfg. Power cfg. H, que é de hibernação. Off. Certo? Então, power cfg. Configuração de energia, né? Poder. Caso relacionada aí a... A atividade do PC. H, que é a hibernação. Off. Só vem aqui. Dão um enter. Acabou. A hibernação está desativada. E... Acaba gerando um... Um pouquinho de mais espaço aí na HD. Ok? O que mais? Eu posso vir aqui também em sistema. E aqui em sistema... Eu posso... Eu não me lembro onde estava. Eu não me recordo. Eu acho que eu vou aqui no painel de controle. Painel de controle. Aqui opções. E aqui no painel de controle. Eu posso vir aqui em sistema. Propriedade do sistema. Aqui no controle remoto. Do acesso remoto. Eu desativo. E deixo isso aqui desativado. Certo? E fica sempre ativado. Deixo isso aqui desativado. Proteção de sistema. Eu não deixo ativado. Como eu falei. Tem outros HDs. Aqui na aba de desempenho. Eu venho e deixo aqui. Ajustar para obter o melhor desempenho. E eu habilito apenas isso aqui. Zero fonte de tela com cantos arredondados. Só isso. Aí você fala. Pô, mas você tem um hardware bom. Você poderia deixar. Sim, mas eu nunca... Na verdade eu não me importo. Com essa questão de transição. E de coisinhas assim. Do Windows e tal. Então para mim não interessa. Para mim o que me importa. É que ele funcione com o menor frescura possível. Para mim melhor. Então beleza. Aqui. É só pôr um aplicar. Dar um ok. E prontinho. Vou só. Abrir aqui. Limpar tudo. Feito. E aqui também. Eu fiz aquela remoção de alguns programas. Mas alguns deles. Eles insistem em estar aqui. Então. Eu simplesmente venho aqui. E redesinstalo novamente. Algumas coisas que não constaram lá. Naquela remoção anterior. Esses aqui eu vou simplesmente colocar para desfixar. Porque ele não tem como remover. Então desfixar. 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 Esse aqui eu tenho como remover. Ele não estava constando lá. Se eu não me engano. Acho que é Candy Crush. Uma coisa assim. Lá naquela. Naquelas. Opções. Né. Aqui é o negócio da Disney. Já tinha sido removido. Mas ele não sai o ícone. Aqui eu também vou colocar para desinstalar. Assim como esse. O Edge sai daqui. A loja também. Eu vou colocar para desinstalar esse treco de novo. Embora que ele não está nem desinstalando ao meu ver. Deixa eu abrir e fechar aqui. Bom. Eu acho que ele desinstalou. Ele desinstalou. Mas o ícone continuou. Certo. Aqui eu vou colocar para desinstalar. Aqui eu vou colocar para desinstalar. Também. Remover o ícone. Remover. 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 Aí você fala. Pô. Mas você não vai ficar com nada aqui? Não. Eu não deixo nada aqui. Aqui eu simplesmente deixo limpo. Tá. Eu deixo tudo limpo aqui. E os programas que eu uso. Esse sim eu vou pôr aqui. Esse monte de programa que a Microsoft sugere. Fica aí enchendo o saco. Eu tiro daqui porque para mim não interessa. Então eu deixo aqui. 100% Da forma que eu quero. Agora para resolver. Para finalizar. Basta. Abrir aqui o Edge. Basta um wallpaper. Que seja. Sei lá. Que a pessoa goste. Qualquer. Sei lá. Qualquer uma dessas imagens aqui. Sei lá. Que a pessoa preferir. Pega uma imagem. Salva ela na área de trabalho. Por exemplo. E. Tá feito. É basicamente isso que eu faço. Tá. Então é isso aí gente. Espero que tenham gostado. E. Até mais. Falou. Tchau.